O Chorão era meu brother. O Chorão era, pô, maneirista, adorava o Chorão. O Chorão era meu brother. Pô, o cara de um coração, de uma bondade, cara. De uma pureza, de um... Saca, cara, o... O Chorão era um cara, o Chorão... Vou te falar que era o Chorão. Um dia nós fomos almoçar, e ele tava com uma puta camiseta legal, meu. Camiseta legal pra caralho. Aí eu falei, pô, Choroso, puta camiseta, hein, meu. Ele falou, você gostou? Eu falei, gostei. De onde é? Pô, toda vez que eu vou lá pra Venice Beach, em Los Angeles, na Califórnia, pô, tem umas lojinhas lá, eu compro essas camisetas lá. Falei, pô, legal pra caralho. Beleza, passou seis meses. Ele tinha me pedido pra conhecer uma pessoa aí, um presidente de uma montadora, foi um almoçar pra eu apresentar, ele me entra no restaurante, que era um puta restaurante, com um monte de camiseta no ombro. Um monte. Aí ele entrou, sentou, falei, pô, Choroso, pô, é essa aí? Pô, irmão, eu tava na Califa, meu. Você tinha pra gostar da califa, eu trouxe pra você. Tinha até hoje guardado as camisetas. Então, cara bom, puro. Você sabe como é que eu conheci o Chorão, assim? Eu tava no aeroporto, aí de repente o cara andando de skate, aí ele olhou e falou, Sérgio, malandro, eu te amo. Tirou o chapéu dele, assim, um boné que ele tinha e falou assim, esse é pra você, pá. Eu tava aí, eu no Sandro. Pergunta pro Sandro. Nunca mais esqueci, bicho. Não, esse é o Chorão. É, nunca mais esqueci. Esse é o Chorão, cara. É o cara que você falasse pra ele, porra, eu gostei do teu relógio. Dá mesmo isso. Aí liguei pra ele. Falei, Choroso, deixa eu falar um negócio pra vocês. Semana que vem é aniversário do Santos. Pô, vamos fazer uma coisa diferente, um programa diferente. Falei, o que você quer fazer? Falei, ó, vamos fazer lá na Vila Belmiro, eu, você e fala um ídolo, um ex-jogador que você gosta do Santos, que é o Arma de fazer nós três. Aí eu falei, pô, tem uma ideia. Por que a gente não faz um acústico do Charlie Brown? Porra. Aí eu falei, caralho, Chorão. Pô, quem me dera, né? Eu não tenho essa... Na época eu tava na TV no Lance, pô, eu não tenho essa estrutura. Pô, você é meu irmão, porra. Presente meu. Você vai fazer um acústico do Charlie Brown? E fez, cara. E esse programa ficou imortalizado, porque aí o Muricy tava dando uma entrevista na época pra ESPN, desceu pra participar. O Luiz Álvaro, que era presidente do Santos, que Deus o tenha, soube, ele foi lá participar. Ele fez música pro Santos. Ele tava com a camisa do Santos. Champignon. Boa, Champignon. Toda a galera ali, rapaz. Tu conheceu o Champignon também? Tu conheci, lógico. Mas quem eu tinha mais a amizade, a amizade mesmo, de sair, de almoçar, de viajar, era o Chorão. De ir no show e tal. E... Tim. Ahn. E aí Tchau. E aí Dietol temer.